E aí pessoal, aproveitar agora que o tempinho melhorou um bocado para filmar Aqui o kickbench Vamos colar o teste de CPU Acho que este aqui é bem mais rápido do que o AnTuTu Por isso não deve ser tão chato de ver Acho que a seguir ainda vou fazer ali o teste gráfico Estou à espera de um fast charger para usar neste tablet aqui E o carregador que eu estou a usar agora É muito lento, por isso É que eu tenho mais dificuldades em trazer vídeos com este tablet Mas depois ele é de carregar bem mais rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda pode ser que ainda traga outro vídeo já A rolar uns jogos Uns jogos diferentes para variar Não costumam a testar Porque eu já vi algumas pessoas testar jogos neste tablet E vou tentar testar outros para Não sei sempre os mesmos E aí E aí E aí E aí E aí Não é bem publicidade, é mais que eu comprei naquele dia de preços muito baixos, dia 11 de 11, ele quase que chegou em 2018, por isso foi bem complicado, mas foi um preço bastante bom, por isso vale a pena. E umas confusões, eles mudaram o método de envio para uma alfândega, mas como a culpa neste caso foi deles, eles devolveram o dinheiro, por isso acabou tudo bastante bem. O vídeo já ficou um bocado mais longo do que eu pensava, por isso talvez faça o teste gráfico num vídeo à parte, para não ser assim tão grande. Acabou? Acabou, e um score muito bom, principalmente aqui o single score, 1500 é um score muito forte, 3600 também é bastante bom, fiquei bastante satisfeito com este resultado.